Galera, mais um dia comigo, por aí com o Sibeli e hoje é sobre a gravação na TV Aparecida. Acompanhe! Aquele momento que você tá na viagem, tipo, fica mudo, porque não tem mais assunto, né? Então a gente faz um filminho básico, né, Nil? E essa cara, Nil? Vou colocar no vídeo, coloca lá no vídeo. Vou colocar no vídeo, hein? O que que você tá fazendo, Sibeli? Eu tô comendo. Tocadinho mesmo, que eu que tenho pra hoje. Tenho fome, gente. Vamos ter 11 da manhã, agora são 4 e meia da tarde. Estamos indo para Aparecida, para gravar o programa Mãe Eleve. Acordamos, tomamos café, agora a gente tá chegando aqui. Na TV Aparecida e vamos começar a gravação. Vem comigo! O que que vai fazer? Eu, agora, meia. Eu, agora, meia. Eu, agora, meia. E aí, eu, agora, meia. Eu, agora, meia. E aí, eu, agora, meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, eu fiquei muito comovida agora com essa gravação. A Lusiana é uma pessoa muito simples, humilde. Eu estou amando poder ajudar. Vocês vão ver isso depois no programa na TV Aparecida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Acabou a gravação. Eu estou mega cansada, mas não deu muito tempo, gente. Por quê? Vocês vão ver o resultado final. Vai ficar incrível a transformação da Lua. Aguardem, gente. Dia 31, na TV Aparecida, às 10 horas da manhã. Vocês vão ver essa transformação incrível. Ficou muito legal. Beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no meu canal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.